Olá pessoal da página Corpus Christi e do grupo Eu Já Morei em Corpus Christi Estamos voltando aqui hoje sábado com o nosso primeiro vídeo E hoje pessoal vamos fazer só esse vídeo porque daqui a pouco mais temos outros compromissos E estamos aqui no asfalto que liga as sete quedas a Corpus Christi Estamos aqui agora chegando no lugar que vamos atender o pedido de uma pessoa que ela comentou nos comentários de uma das publicações E a Stephanie está ali já com o celular na mão para ler o comentário da pessoa e falar o nome da pessoa que pediu Quem que é a Stephanie? Natália Lima, ela comentou assim Quero que você filme a estrada da 38, morei no segundo carreador, lá tinha uma cachoeira e perto da casa uma mina de água Beleza, Natália, hoje nós vamos fazer um vídeo para atender seu pedido aqui da 38, beleza? Estamos saindo aqui agora, pessoal Além da Natália, quem morou na 38, comenta aí embaixo Já morei, conta alguma história que você tem da 38 E aqui Natália, pessoal, estamos chegando na 38 Estamos no asfalto, né? No asfalto E chegando ali vamos virar para a 38 Para mostrar aí para a Natália e todos que acompanham aí os nossos vídeos, né? E lembrando, pessoal, não deixe de compartilhar a página, não deixe de curtir, comentar E compartilhe com seus amigos, beleza? Aqui estamos entrando na 38, pessoal, para atender o pedido da Natália e todos vocês que estão aí nos acompanhando através dos vídeos Que vocês possam relembrar os passados aqui na 38 Como a Natália pediu para fazer um vídeo da 38, ela disse que na entrada da 38 seria o segundo carreador que era deles, né? Eu acho que creio que hoje, creio não, esse carreador não existe mais hoje Hoje existe ainda a estrada da 38, que é essa daqui, ó Aqui na entrada, eu lembro, mais ou menos, perto, por aqui, tinha um pé de abacate E não sei se existe ainda Então aqui, por aqui, ó, era o primeiro carreador Por aqui, assim E... Aqui é a estrada da 38, pessoal Ó, eu falei para vocês ali, ó, o pé de abacate Eu acho que ele existe ainda É daquela época, eu acho Esse pé de abacate, pessoal Aí, ó Existe um pé de abacate ainda E agora estamos descendo a estrada da 38 para vocês verem Para vocês relembrar Beleza Opa, passou um outro aqui Ó Vou parar um pouquinho aqui, Natália E... Eu creio que o segundo carreador é por aqui Eu vou fazer um vídeo ali fora para você ver Para você ver a 38, ó Essa é a 38 hoje, ó Beleza Ó Estamos seguindo Na estrada da 38 Ali, Natália Então tem dois pés de árvore Tem o pé de abacate E por aqui, assim Creio que seria o segundo carreador E vamos descer aqui na estrada da 38 Para você Para você e vocês verem acompanhando Beleza Vamos lá Tá aí, pessoal Estrada da 38 Vamos seguindo Não vou falar muito Hoje Só para vocês seguirem aí Para vocês acompanharem aí, ó O vídeo É... Para vocês relembrarem aí a estrada da 38 Vamos descendo Essa estrada da 38 Ela vai longe, hein Ela vai muito longe Eu não conheci muito essa estrada aqui, não Mas ela vai longe Famosa 38 Eu vi uma motoqueira ali, ó Feito de porra Dá uns rolezinhos De volta de sábado na tarde Isso aí mesmo Ali embaixo tem alguma coisa ali, né, mãe? Era a casa de quem ali, ó A minha mãe tá aqui, pessoal Eu tô vendo daqui Que ela tá querendo falar Daí eu vou perguntar pra ela aqui Lá tem um monte de bambu lá embaixo, ó Eu sinto do seu pecado aí, bem baixo Não, mãe Sinto do seu macio Sinto do seu macio Ali? É, mas pra trás Mas fazia fundo bem baixo Aqui do carreador, pessoal Que desce, ó Então, mas eu só me entendemos lá, né Aqui? Aqui vai Eu vou descer aqui, pessoal Natália Aqui Mas quem Nós moramos Como é que é aqui? Sai aonde? Nós moramos que é ali Ali é, ó Que é o amor de bambu ali De quem queira É, o amor de bambu Só do seu macio Minha mãe tá falando Que ela mora de bambu Lá era do seu macio E ela morava aonde, será? Nathália Dizendo que morava Tinha o nosso sítio Ela falou Ela tinha o nosso sítio Tinha uma casa Depois era deles Aí ela falou No comentário Aqui, Nathália, ó Estamos descendo Aqui no sítio Um dos carreadores Dos carreadores Pra vocês verem, pessoal Me acompanhar aí, ó Aqui embaixo Era cheio de estrada Era cheio de estrada? Cortava De uma casa na outra Entendeu? E E aqui tá o amor de bambu Até hoje ainda Opa Ó Nathália Ah, eu vou conseguir Até lá Pra você ver Tem um amor de bambu Aqui Tem uma Olha só Onde a gente tá entrando Tudo isso, pessoal Pra trazer uma boa lembrança Pra vocês Então vocês tem que Compartilhar a página Vocês tem que curtir E comentar aí, ó Pra gente fazer mais E continuar fazendo isso Pra vocês, ó Porque aqui Hoje tá complicado Pra entrar Nem qualquer um Faria isso, não Pra vocês relembrar aí Pra vocês verem Beleza? Então Não deixa de curtir Não deixa de compartilhar a página Gente, comentar Compartilha A gente quer chegar Ao máximo de pessoas Que teve alguma ligação Com o Corpus Christi E aqui, ó Pessoal Eu não tô recordando Me relembrando Eu tô Essa mão de bambu Ela traz Trazendo alguma lembrança Pra mim Mas Muito Pequena demais Vou parar aqui Vou trazer Vou Mais pra frente Tem um monte de bambu Aqui Vou mostrar pra você, Nathália E pro pessoal aí Que tá acompanhando Minha mãe falou que a mina Era aqui embaixo Vou botar na outra Do monte de bambu Ali, Nathália Pessoal Pra vocês verem Eu não sei não Mas essa estrada aqui Parece que continua sendo a mesma Ela tem um jeitinho De ser a mesma Aqui, ó Aqui é um areião Naquela casa Que você mostra, Nathália Tinha uma casa Tinha um areião Na frente, né E essa casa aqui Tem um areião E esse lugar Vou te mostrar a mina Agora Aqui tem onde nós estamos Agora aqui, Nathália Tem um areião Um areião danado Sabe que nem aqui Que era aquela casa da foto Aqui é do São Macio Minha mãe falou Ó A mina aqui, Nathália Ó Minha mãe falou Que essa é a mina Olha a moita de bambu Olha a moita de bambu Lá na frente Tem outra moita de bambu Beleza E aqui, ó É areião Até hoje Será que aquela casa Na foto Não era aqui, não? Olha o areião Que tem aqui Olha só Aqui a gente está Na 38, pessoal Ó Moita de bambu Ainda Olha lá E vou descer ali, Nathália Para você ver A mina Esse vídeo Ele está ficando grande E eu Eu quero mostrar para vocês Aqui a mina É Como é que seja a mina, né Ainda Mas onde tinha uma mina Aqui, ó Embaixo tinha uma mina Tem uma mina Uma mina